E o Célio que entrou, que responsabilidade hein Célio, que responsabilidade, entrou os 48 pra pegar pênalti, entrou pra pegar pênalti o Célio, deixou no banco o titular o Everton, mostrou a língua, mostrou a língua ali pro Eusébio, vai pra cobrança, Eusébio, vai pra bola, partiu, pé esquerdo, bateu, pegou o Célio, ele pega mesmo! Pegou o goleiro do Corinthians, o Corinthians já bota a frente na decisão por pênaltis, o Célio é pegador mesmo Calil! É, consagrou o treinador né, fez um negócio que... É, consagrou o treinador né, fez um negócio que... É, consagrou o treinador né, fez um negócio que... É, consagrou o treinador né, fez um negócio que... É, consagrou o treinador né, fez um negócio que... É, consagrou o treinador né, fez um negócio que... É, consagrou o treinador né, fez um negócio que... É, consagrou o treinador né, fez um negócio que... É, consagrou o treinador né, fez um negócio que... É, consagrou o treinador né, fez um negócio que... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL